Vamos lá com ela Agora não vou rir, né? Não, papai Vamos lá, segura ela, papai Ah, rapidinho Olha eu É, tá todo dia que ela É, batizado, cara, não testou Francisquinha Francisquinha Ei Olha Que close Olha Francisquinha 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 Pssst Ei isasquinha Você riu? Chega? Jesusquinha Você vai jogar? Uhum. Olha a Michelle, olha. Olha a Michelle, olha. Pronto pra assistir. Acabou? Acabou? Francisquinha. Francisquinha. Tá rindo um pouquinho. Pronto? Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê? 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 adê Câmbio 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 Amarelinho Pintadinho Não, carinha com marquinha Essa é a fêmea Ele está saindo. O que é isso? Do 8. Crânio, eu vou no primeiro crânio. Eu vou no primeiro crânio, eu vou no primeiro crânio. 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 Antes da verdade, ah. É o Pelé. Você já depois ficou com esse olho dessa fita, né? Com essa esquinha. Pô, eu tava totalmente erótica com essa fita. Tem uma geladeira ali que só tem essa. Já foi. O brinquedinho novo? Já zera, só aí? Já vi que ele zerou a cadeira de proposta dele. Comprei não. Aqui. Aqui pra filmar. Ah, tá desligado por quê, mamãe?